Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, repleto de assunto importante para a gente abordar. A gente vai trazer detalhes sobre o jogo dessa terça-feira lá em Brasília contra o Novo Iguaçu. E infelizmente vamos ter um desfalque muito importante, um jogador que mudou o time do Vasco na última partida. Então a gente vai trazer aí tudo o que você precisa ficar sabendo, provável escalação, o que a gente pode esperar aí desse jogo que o Vasco precisa vencer. E também vamos trazer novidades aí sobre Felipe Coutinho, Santiago Reze, o atacante Lele do Volta Redonda. E também sobre o meia-atacante Igor Coronado, jogador que atua lá nos Emirados Árabes e que interessa muito ao Vasco aí para chegar e compor o nosso elenco para 2023. Então eu já convido todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final, né? Para você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo, né? Aquele botão aqui embaixo que tem com o dedo para cima. E você que está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso trabalho, quer ficar bem informado com todas as notícias, todas as informações, vai ali embaixo do vídeo. Tem lá embaixo, tem um botão bem grande escrito inscreva-se. Ele vai estar ou em vermelho ou em branco aí, dependendo do tipo de aparelho de celular que você está usando. E tudo o que você precisa fazer é clicar nesse botão escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações. Fica logo ao lado daquele mesmo botão para você sempre receber um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Beleza? Combinado? Então bora dar início ao vídeo aí falando sobre o próximo jogo do Vasco. O Vasco que vem aí de uma goleada muito importante, um jogo que trouxe muita moral, trouxe muita confiança. Por exemplo, o Pedro Raul que não tinha marcado até agora, fez dois gols, desencantou, tirou aquela pressão, aquela linhaca que ele estava ali em cima dele. Tivemos mais uma grande atuação do Gabriel Peck, o Jair voltando a jogar um bom futebol. Tivemos também ali o Léo fazendo o gol dele, o Lucas lateral fazendo um golzinho também, dando assistência. Tivemos a estreia do Orediano lá em São Januário, entrou, entrou bem, fez ali um bom segundo tempo. Então ali o Barbieri conseguindo colocar as peças em campo, conseguindo dar a esse time um pouco mais de entrosamento. E, cara, conseguindo mostrar que o time do Vasco tem boas peças, tem jogadores de qualidade, mas que infelizmente ainda estamos no começo de trabalho. Ainda estamos ali no começo de temporada e a tendência é que esse time possa oscilar. Infelizmente o Vasco não vai atropelar todos os adversários, infelizmente o Vasco não vai golear todos os times que a gente enfrenta. Mas eu espero sim que o Vasco possa fazer um grande jogo, possa fazer uma ótima apresentação nessa terça-feira lá em Brasília, para os torcedores lá do Centro-Oeste e que a gente possa sair com mais uma grande vitória, porque o Vasco precisa dessa vitória. O Vasco, se vencer, pode entrar no G4, a gente está na sexta colocação, atrás do Bangu, Volta Redonda, Fluminense, Botafogo e também do Flamengo. E o Vasco, como eu falei, vencendo, pode, quem sabe, já buscar essa entrada ali no pelotão da frente, para garantir uma vaga nas semifinais do Carioca. E infelizmente a gente vai ter um desfalque, ele não estava sabendo sobre isso, a gente não tinha sido informado sobre isso até agora à tarde, que é o volante Rodrigo, que fez uma partidaça, nem falei sobre ele aqui no começo, mas já falando aqui agora, para mim ele foi o jogador que mudou a cara do time nessa última partida. Por quê? Porque ele entrou e ele deu sustentação para a zaga, ele protegeu ali o sistema defensivo e ele também deu liberdade para os laterais, para o Jair, para todos esses jogadores subirem e também atacarem ali e ajudarem o Vasco a construir aquela goleada. Infelizmente, como eu falei, o Rodrigo não joga, então nesse momento o Barbieri tem três opções ali para substituir o Rodrigo. Ou ele volta com o Zé Gabriel, que para mim não deveria ser feito, ou ele entra com o Figueiredo jogando de volante e coloca o Orediano ou o Egnaldo ou o Eric Marcos ali como titulares lá na frente, ou ele entra com o De Luca, que entrou no último jogo ali no segundo tempo, mostrou que tem qualidade, mas a gente precisa ver ele jogando desde o começo, né? Então o Barbieri aí talvez tendo que fazer essas alterações, né? Mudar um pouquinho a equipe para poder suprir essa ausência do Rodrigo aí, que como eu falei, fez uma grande partida. Então a provável escalação do Vasco aí para essa terça-feira deve ser a seguinte. No gol, o goleiro Ivan, nas laterais o Puma e o Lucas, no meio da zaga ali o Léo, e a dúvida também se ele mantém o Miranda ou se ele volta com o Robson Bambu. Meio de campo, eu acredito que ele vá com o De Luca, Jair e Alex Teixeira, e lá na frente acredito que ele vai manter o Figueiredo, o Peck e o Pedro Raul ali como titulares. Quero saber seu palpite, sua opinião, qual seria a mudança que você faria no time titular. E lembrar que no último jogo, a goleada do Vascão, eu botei mais de 300 reais no bolso com a aposta que eu fiz lá na 1xbet. Você que também quer apostar, está confiando, está acreditando na vitória do Vasco, vou deixar um seguinte recado para você. Se você correr no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, eu vou deixar o link da 1xbet e logo embaixo desse link tem um código promocional que vai dar um bônus para você de 200%. Ele vai duplicar o valor do seu primeiro depósito. Então corre lá, clica no link, se cadastra, pega esse código promocional que é Mário Vasco. Mário Vasco usa lá esse código para você tirar proveito dessa parceria aqui do canal com a 1xbet parceira dos Vascaínos, beleza? Então agora passando para os próximos assuntos. Vamos começar falando de Filipe Coutinho, pois é, né? Nossa joia, nosso moleque aí, jogador de seleção brasileira, hoje atuando no Aston Villa da Inglaterra e tem novidade boa, tem notícia boa aí sobre o Filipe Coutinho, né? Como a gente sabe, ele não vive um momento espetacular, né? Ele foi contratado recentemente por esse time aí chamado Aston Villa, mas não está como titular, não está ganhando muita oportunidade por lá e o Filipe Coutinho mandou um recado para o empresário dele. Ele falou, ó, seguinte, tenho interesse de voltar ao Brasil e o meu interesse, a minha vontade é voltar a vestir a camisa do gigante, é voltar a vestir a camisa do Vasco, do clube que me criou, do clube que me formou, do clube que eu sou extremamente grato por tudo que ele fez por mim. Então o Coutinho já deixou esse recado dado, se nesse meio de temporada agora houver, né? Uma possibilidade de empréstimo do jogador, né? Do Aston Villa ali, liberar o Coutinho por seis meses ou um ano, a tendência é que ele, se vier para o Brasil, o Vasco aí seja o caminho, né? É óbvio que a 777 precisa se movimentar, né? É óbvio que os dirigentes ali da 777 vão precisar entrar em contato, vão precisar conversar, negociar, mas o Coutinho já deixou claro, se o Brasil for o meu destino, o Vasco é o lugar que eu quero ir. Então a notícia é muito boa, mostra que o garoto tem personalidade, mostra que o moleque ali é um cria da colina e quer voltar para casa, assim como outros já voltaram, o Alex Teixeira já voltou, agora temos a notícia que o Souza também estaria apalavrado para voltar para o Vasco também, então a gente podendo aí ter essa molecada, né, que saiu da nossa base, voltando aí agora, né, que o Vasco está montando um time forte, e está montando um time competitivo para ajudar nessa construção aí de um time vitorioso. Agora pulando para outros assuntos aqui referentes a mercado da bola, né, Santiago Reze, volante argentino, disputa aí de braço entre Vasco e Flamengo, os dois clubes já fizeram contato com o Huracan, que é o clube que pertence lá ao Santiago Reze, os dois clubes ali têm grande interesse na contratação dessa jovem promessa, né, o Vasco já tem um contato há mais tempo, mas isso não quer dizer que o Vasco tenha preferência, não quer dizer que o Vasco ali vai contratar o jogador, então nesse momento os nossos dois, os dois clubes carioca aqui, Vasco e o Flamengo brigando aí por essa contratação, torcer para que o Vasco consiga, né, torcer para que o Vasco não tome essa rasteira, porque para mim seria uma contratação muito interessante, vamos torcer aí que o Vasco consiga ir à frente, consiga aí mostrar que está com força no mercado, e consiga aí não deixar o Flamengo aí fazer essa contratação do Santiago Reze. Agora falando sobre o atacante Lelê, destaque do Campeonato Carioca, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, né, além do Vasco, o Dinamo de Kiev e o Grupo City têm interesse na contratação do Lelê, mas a informação que a gente teve hoje de manhã é que o Vasco tem a preferência lá do Itaboraí, o Abel Braga já conversou, inclusive ele trouxe os dirigentes do Itaboraí lá para o CT, né, para o CT Moacir Barbosa, houve uma reunião, houve uma conversa, e uma conversa muito produtiva, e parece que o Vasco aí realmente saiu muito na frente pela contratação do atacante, pelo conhecimento do Abel, né, um cara que é muito rodado, um cara que é muito experiente, conhece muita gente, e já mostrando aí que vai sim ajudar o Vasco, e quem sabe o Lelê possa chegar aí após o Campeonato Carioca. E agora falar de meia-armador, Igor Coronado, brasileiro, joga lá no Altirad, lá dos Emirados Árabes, um jogador muito experiente, jogou na Itália, jogou em outros clubes lá da Europa, né, um jogador de 30 anos de idade e que está com seu contrato terminando agora, no mês de junho de 2023. Em seguinte situação, o Vasco fez lá um contato, o Vasco já fez ali, né, uma primeira reunião com o empresário do jogador para saber, enfim, base salarial, interesse do jogador de voltar para o Brasil, mas a concorrência é muito forte. Além do Vasco, outros seis clubes do Eixo Rio, São Paulo também entraram em contato com o Igor Coronado, né, e essa situação obviamente preocupa, porque o Vasco precisa de um camisa 10, o Vasco precisa desse meia-armador, né, hoje temos apenas o Nenê ali, né, que faz essa função, o Alex Teixeira entrou no último jogo, até fez uma boa partida, mas não é a dele, né, não é a posição de origem do Alex Teixeira, então essa situação de meia-armador está me preocupando cada vez mais, porque a gente já está caminhando aí para um final de Campeonato Carioca, daqui a algumas rodadas, e a tendência é que eu acho que daqui a pouco já tem a Copa do Brasil, Brasileirão começando, e essa posição carente aí no nosso elenco segue sem um dono dessa camisa. Então é torcer, quem sabe o Igor Coronado, quem sabe outro jogador possa chegar nos próximos dias, mas é importante que isso aí acelere, né, que a gente possa ter essa referência nesse time aí o mais rápido possível. Beleza, rapaziada? Então é isso, mais uma vez agradecer a sua presença aqui, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, e hoje às oito e meia da noite tem a nossa live, né, aqui no canal, então fica aí o convite para você participar com a gente, não esqueça de ativar o sino lá embaixo para receber a notificação. Um abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!